Vamos gravar um vídeo de um carro que eu já estava querendo gravar há algum tempo aqui para o canal? Vamos falar dela, da Macan, 10 anos depois, a Porsche Macan. Essa espécie de meia marguerita, meia calabresa picante que nós temos no universo dos SUVs médio. Não tem nada parecido, pelo menos desde a época do lançamento desse carro até então, em termos de dinâmica, em termos de liquidez. É um carro que gira muito rápido no mercado de usados. Mas também fica a pergunta, 10 anos depois do lançamento desse carro, esse carro começa a ser uma boa ou uma bomba? É isso que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. Vou falar um pouco dos problemas frequentes que nós aqui da Vanguard pegamos diariamente nessas tipos de plataforma. Estou com dois exemplares fazendo coisas completamente antagônicas. Manutenção de transmissão e preparação, certo? E ainda essas duas são turbo aqui. Vamos falar disso tudo nesse vídeo. Mas antes de começar o vídeo, considere agora se inscrever no canal, ativar as notificações se você gosta de conteúdos exclusivos, assim como uma Porsche Macan Turbo. Exclusivo também, são todas as informações que eu vou passar pra você agora de prontidão. Informações que só especialistas em manutenção de Porsche, como a Vanguard, pode passar pra você. E não esquece de deixar a curtida pra ajudar a subir esse vídeo de utilidade pública. E vem com a gente. Então, senhores, quando a gente está falando de Macan, a gente está realmente falando dessa pizza, certo? A gente tem uma mistura de Cayenne com Cayman aqui. O conjunto final é muito bem acertado. Tanto em dinâmica desse carro, tanto em recheios tecnológicos que a gente tem aqui. O manjericão que vem junto na parte do interior. E lembrando que esse carro aqui, na verdade, ele está construindo numa plataforma, numa plataforma MLB. Uma plataforma que já tem mais de 10 anos, então é uma plataforma antiga. E é mais uma plataforma do Audi A5, do Audi A6 e da Audi Q5, do qual esse carro está construindo em cima. Mas as dimensões são outras e principalmente a parte de acerto de suspensão e dinâmica de condução desse carro é bem diferente desses outros que eu falei. Então, dentro da plataforma da MLB, dessa massa que a gente tem em todos os carros do grupo Audi Volkswagen, nós temos a Macan sendo o melhor acerto, a melhor combinação. E isso devido à própria filosofia da Porsche em termos de acerto de carros. Como é que eles estão sempre muito bem preocupados, não posso dizer o mesmo da Audi, mas enfim, temos aqui essa pizza de calabresa com marguerita num acerto único até hoje. E lembra-se, esse carro ainda não chegou na sua segunda versão, o que seria talvez construído em cima da evolução da plataforma MLB Evo. Esse carro ainda é vendido na plataforma MLB, 10 anos depois do seu lançamento, o que mostra que o carro está muito bem acertado. É uma plataforma super antiga, já passou daqueles 7 anos básicos de renovação de modelo, 10 anos e o carro ainda é bom. Não à toa que vende muito bem também. Na verdade, ele fica brigando com a Cayenne entre o Porsche mais vendido do ano. Às vezes é a Cayenne que ganha, às vezes é a Macan que ganha. Dependendo do ano, dos últimos 10 anos, desde o lançamento desse carro. Enfim, vamos falar então já dessa parte de suspensão, que é um dos diferenciais da parte apimentada desse carro. De freio, pneu, tudo isso. Então vamos lá, primeiro parte de acerto e suspensão. A gente tem braços e embuchamentos aqui muito parecidos com o do Audi A5, só que da Macan eles são diferentes. Até outro, parte number. Isso dá parte da estrutura, do esqueleto do sistema de suspensão desse carro. Depois a gente tem os amortecedores com regulagem eletrônica, com acerto específico de software da Porsche. Depois a gente parte para o sistema de frenagem desse carro, que é o único da Porsche também. Inclusive na Porsche Macan nós temos aqui o disco de 360 milímetros e uma pinça de seis pistões. O maior conjunto da categoria, MLB. E depois, por último, a Macan tem essa preocupação de entregar tudo isso no solo. Então a gente tem a Macan sempre vendida com rodas de talas diferentes. Então a gente tem uma medida na dianteira e uma na traseira. Aqui a gente está falando de uma 265-4021 e lá atrás é 295, então um pneu maior. A distribuição de tração também tem uma tendência de entregar mais na traseira. Dá até para ver lá dentro no display do painel. E o que chama a atenção, na verdade, é a questão de ser um aro 21. É uma roda grande, senhores, para um SUV que ainda é macio na sua condução diária. Mas se a ideia sua é comprar uma Macan mais antiga, você precisa saber que a troca de um jogo de quatro pneus desse carro pode passar dos 15 mil reais. Só que para você economizar e você ter a maior quantidade de variedades de preços, desempenhos de pneus que existem no mercado, você só encontra tudo isso num único lugar. A maior variedade de pneus da América Latina é chamado pneustore.com.br. E não esquece que você... Vou deixar aqui uma simulação de uma compra de quatro pneus desse carro e dá uma olhada no desconto que você ganha se você utilizar o nosso cupom. O cupom NADAMALTUDOJUNTO em maiúscula. Não esquece também que você pode montar os pneus aqui na Vanguard. Por fim, senhores, a Macan, na parte de suspensão, possui um sistema de molas pneumáticas. Molas pneumáticas! Meu Deus! Molas pneumáticas! Deixa eu falar a real das molas pneumáticas. Eu escuto isso até hoje e eu não entendo o porquê, certo? Molas pneumáticas foram um problema de manutenção no passado. Elas eram caras e pouca gente sabia mexer nelas. Mas a tecnologia evoluiu muito e hoje a substituição de uma mola pneumática devido a ressecamento ou avaria, ela é muito mais fácil e muito mais barata que trocar um pneu. Então a Macan sim possui molas pneumáticas. Diga-se de passagem que elas são muito menos problemáticas. A gente tem pouca incidência de problemas, mesmo depois de 10 anos aqui na plataforma, de ressecamento e, portanto, perda de pressão por fissura, etc. Tivemos alguns casos que às vezes algumas pedras vêm e voam e cortam a bolsa. Isso pode acontecer. Mas é muito mais raro se a gente for comparar, por exemplo, com modelos de manutenção mais frequente, do tipo uma Mercedes ML ou uma Land Rover Discovery 4, por exemplo. Lá troca com muito mais frequência, certo? A Macan tem o sistema pneumático. O sistema pneumático, ele dá, por exemplo, um ajuste de altura dinâmica. Existe um botão para eu apertar e o carro vai mudar a sua altura lá dentro do painel, ou seja, dá uma liberdade maior, uma configuração, uma dinâmica diferente do carro. Mas, ao mesmo tempo, todo esse acerto de suspensão que eu falei na parte eletrônica, dos controles eletrônicos, dos acertos dos braços de suspensão, a parte física da suspensão junto do conjunto pneumático, dá exatamente essa pizza que eu escrevi, eu descrevi no início do vídeo. A gente tem o melhor dos dois mundos, a gente tem uma pizza de marguerita suave e macia, só que também a gente tem a parte mais apimentada da calabresa ali na dinâmica. Esse carro é muito afiado. Então, dentre todos os carros de suspensão pneumáticas que eu posso me recordar agora nesse momento, esse é o melhor acerto de longe. E se der problema na bolsa, na bolsa de suspensão pneumática, na mola pneumática, não se desespere. É mais barato que a troca de um pneu. E a gente faz aqui sem problemas. Depois vamos falar aqui dessa parte da dianteira do carro. Olha como a Omacan está envelhecendo muito bem. É um carro que ainda tem um certo dinamismo nas suas linhas. Nós temos ainda a inegável forma arredondada do Fusca, que é a grande prisão da poxa até hoje. Na verdade, isso nem do Fusca é, é do Tcheco Tatra, mas isso é assunto para outro vídeo. A Macan está presa nesse design, mas ainda assim ela tem a sua personalidade no design aqui. Ela não é um 911, nós temos esse capô no estilo de concha, que daqui a pouco eu vou abrir. Mas aqui na frente, nós temos algumas características que dão problema também. Por exemplo, aqui na frente, nesse modelo cinza, eu estou com as aletas aerodinâmicas fechadas. Esse carro tem um sistema de abertura de aletas aqui, que modifica o fluxo de ar na dianteira e, portanto, modifica a aerodinâmica do carro. Faz ele economizar um pouco de combustível, uns 0, alguma coisa litros por quilômetro, quando as aletas estão fechadas e a gente não precisa arrefecer o motor. No Brasil isso não deve funcionar muito, porque isso aqui acaba também tapando o condensador. Então, se você está com o ar condicionado ligado, vai estar aberto. O que acontece é que esse mecanismo de abertura e fechamento da Macan aqui das aletas, ele quebra, quebra os braços ali, o mecanismo da articulação, ele quebra. E aí, enfim, tem que trocar. Não tem, repara, é tudo de plástico aqui. Já trocamos algumas, certo? Esse aqui está... Ah, inclusive aquela branca teve a substituição. Mas a gente consegue ver a diferença aqui, só nessa parte dianteira. Só que sempre aberto, nós temos nas laterais, atrás dessas aletas aqui com os LEDs inseridos, né? Muito legal isso. Nós temos os intercoolers, né? Que fazem o arrefecimento do sistema de pressurização do motor M46, que é o único da Macan. E, bom, já vou mostrar ele. Vai, vamos lá. Então, dá uma olhada como que esse capô, ele abre, né? Com esse formato de concha. Muito interessante. Aí tem um monte de plástico aqui que fica escondido pela própria forma do capô. Muito único, muito macan isso daqui, né? Mas aí, abrindo, nós temos aqui esta capa de motor que esconde o M46, que é um motor muito peculiar. Essa é uma das diferenças da Macan para o restante dos Audis, que compartilham a plataforma. Isso é uma parte do pedigree, da característica, da personalidade desse carro, vem desse motor. E aqui a gente tem alguns problemas. Então, aqui a gente está falando do M46, derivado do V8 da Cayenne, de primeira geração. Lá era o M48, que era um V8 4.8 litros de injeção direta. Nós temos aqui o mesmo motor, mas nessa versão é sempre turbinado. Não importa se é a Macan S, que tem a versão 3.0, com duas turbinas. As turbinas, inclusive, nesse motor, ainda são dos estilos mais clássicos aqui, na parte lateral, inferior ao cabeçote, né? E nós temos também o mesmo M46, com um deslocamento maior, na versão turbo, que é a versão 3.6, certo? Então, a gente tem 20% a mais de deslocamento. Basicamente, nós temos a mesma coisa que a gente vê no M48, certo? Injeção direta, sistema de intercooler frontal, sem watercoolers. Inclusive, vários componentes aqui são compartilhados no sistema de faseamento. Esse sistema de faseamento não dá o pau do M48, que seria quebrar os parafusos do comando e é que o motor sai de fase. Pau frequente de Porsche. A gente tem algo parecido lá no 996, 997, né? Quebra o rolamento deste intermediário. Enfim, aqui não tem esse problema, certo? E os problemas mais frequentes desse motor, na verdade, são bem simples. A gente tem alguns vazamentos na linha de alimentação de combustível pré-bomba de alta. Nós temos alguns problemas de vazamento de tampa de válvulas, muito comum nessa plataforma. Todos, sem exceção, já deram problemas de coxim de motor. O normal é você sentir trancos em retomada de aceleração ou vibração, quando já está muito ruim. A Branca, inclusive, fez um serviço recente nesse setor. Por fim, a gente pode ter problemas de bobinas aleatórias. Não é crônico, que nem são nos modelos V8, no M48. Lá todas vão dar problema. Aqui já é esporádico, são bobinas já diferentes. E, por último, também nós temos um sistema de injeção direta. Bicos injetores de qualquer marca, seja a marca dos deuses, que não dá problema, lá também dá problema. E aqui pode dar, só que é aleatório. Não é um problema crônico desse motor. Então, basicamente, esses são os problemas mais frequentes do M46. De maneira geral, é um motor muito confiável, sem grandes problemas crônicos, assim, que podem gerar prejuízos grandes, etc. Acho curioso alguns sistemas, por exemplo, esse sistema de captação de ar do motor com filtro duplo, né? Ele parte aqui por dentro do capô. A admissão do ar acontece. Muito curioso isso. Esse motor tem essas tubagens aqui da pressurização, que vem dos intercoolers aqui, meio que expostas por essa grade, mas tudo de plástico, né? Não é muito Porsche isso. Na verdade, Porsche sempre foi muito difícil você ver os motores, né? Você parar pra pensar. Mas, enfim, é um bom motor, certo? Ah, a Macan também é vendida em outras motorizações, como, por exemplo, aquele 2.0 da Macan. Sem S, sem GTS, sem turbo. Esse, na verdade, você vai precisar ver o vídeo do GTI que eu gravei, que é a mesma família. Lá a gente tá falando de um EA88. Vou deixar o card aqui pra você dar uma olhada. E também existe já a Macan, na sua atualização de meia geração, que começou a ganhar o motor EA839. Um outro V6, que eu acho que ainda não gravei vídeo aqui nesse canal, mas também são motores muito mais novos, muito mais potentes. Assunto pra outro vídeo. E aí, no final, o que você vai fazer no motor da sua Macan é, basicamente, trocar o óleo. Certo? Além dessas coisas que eu falei. E aí, a gente tá falando do M46, que é um motor genuíno Porsche, né? Não tem nada de áudio aqui, é tudo Porsche. E aí, você vai imaginar que a Porsche criou uma norma de desempenho de lubrificantes extremamente exigente, certo? Você vai imaginar que o lubrificante desse motor genuíno Porsche tá suando lá dentro pra bater os requisitos mínimos extremamente exigentes da montadora. Certo? Errado. A gente tá falando aqui, na verdade, da norma Porsche A40. É o seu ponto de partida pra escolha de lubrificantes pra esse motor. Esse é o mínimo que você tem que ter lubrificante que você vai botar lá dentro. Só que a norma A40, na verdade, é um lubrificante com exigências médias, se a gente comparar o que tem no mercado. Como, por exemplo, na mesma época, nós tínhamos a Mercedes 229.5. Essa, sim, senhores, era uma norma extremamente exigente, uma das mais no mercado. E você pode ver aí pelo gráfico que a Mercedes exigia mais do lubrificante, certo? Ou, talvez, a própria BMW Long Life 01, da pós-atualização, também é muito mais exigente. E agora? Que olha você põe? Senhores, há mais de 10 anos, nós aqui da Vanguard trocamos óleos de Porsche. E a gente encontra na linha 800 XS geração 2, da Motul, um lubrificante superior a todas essas normas que eu falei. Melhor ainda que aquela da Mercedes. E aqui, não precisa inventar coisa, não precisa inventar moda, não precisa ficar botando aditivo. É só fazer a substituição com 800 e você vai estar muito melhor municiado, em termos de proteção e desempenho aqui do lubrificante no motor, do que você teria num óleo genuíno Porsche, certo? A gente já faz isso há mais de 10 anos, inclusive, para carros preparados, com turbinas trocadas aqui. E esse cara aqui é a primeira escolha sempre. Nunca deixou a gente na mão. E você encontra tudo isso, a pronta entrega aqui na Vanguard, pode agendar sua troca de óleo com a gente. Ou, dá uma olhada na sua cidade aí, se o seu mecânico está utilizando o motor. Isso é uma boa indicação, que ele é diferenciado. Senhores, vamos falar agora então de um dos calcanhares de Aquiles da Macan, certo? Que é a transmissão. O motor não é problemático, mas a transmissão, senhores, ao mesmo tempo é que nem o Aquiles. Aquiles era o super-homem helênico, filho de Tétis e Peleu, ou seja, Marguerita e Calabresa, semideus e humano. E ele tinha desempenhos fora do comum. Ele era forte, ágil, preciso, assim como o câmbio PDK desse carro. Dá a dinâmica de condução, dá a personalidade, aquelas trocas de marchas afiadíssimas que a gente tem aqui. Inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o contagiro lá no meio do carro. E é um câmbio muito capaz, muito ágil, muito potente, esportivo, assim como Aquiles. Mas nem Aquiles era imortal, certo? E Aquiles acabou tendo um problema. Aí existe uma discussão aí na literatura, mas o canal é sobre mecânica. O calcanhar de Aquiles desse carro é a transmissão, certo? E aqui a gente tem... Eu estou com peças dessa transmissão, algumas aqui. E existem vários problemas que acontecem nessa transmissão. Muitas vezes com sintomas muito parecidos. E a gente já fez algumas manutenções de transmissão de Macan. E eu posso dizer que passado esses tempos e tendo e vendo a tendência desses casos, eu posso começar a suspeitar que isso daqui, esses problemas, eu vou passar por eles rapidamente, podem ser problemas crônicos mais para o futuro, certo? O primeiro sintoma mais comum que a gente pega aqui de Macan relacionado à transmissão, nós temos o carro, quando você sai de semáforo ou em algum tipo de rampa ou com esterçamento de volante mais acentuado, nós temos o carro às vezes dando uns tranquinhos, umas oscilações, assim que você sente. Quando o carro está saindo, você está entregando mais ou menos médio para alto torque. Esse é um sintoma muito parecido com o que a gente encontra na irmã mais velha, com uma transmissão completamente diferente, que é a KN. Lá é um câmbio automático, aqui é um câmbio de dupla embreagem, mas os sintomas são muito parecidos. E a solução também, quando feita no início, quando esses sintomas estão começando a aparecer e ficarem mais frequentes, a frequência vai aumentando até que toda hora o carro começa a dar esses trancos e aí o mais preguiçoso dos donos resolve consertar. Mas se você começar a sentir esse comportamento da sua Macan, traz o carro aqui que a gente resolve e é barato. Eu não posso dizer o mesmo dos restantes dos problemas. Vamos começar talvez pela... por essa daqui. Aqui eu tenho uma engrenagem, se não me engano, da quinta marcha, se não me engano. Isso aqui já está há um tempo lá na minha mesa. Mas um problema de construção da transmissão acaba tendo um problema em um dos eixos onde as marchas estão inseridas. A gente cria uma folga e essa folga acaba comendo o sincronizado, esse aqui e esses dentes aqui, dessa marcha, ao ponto que o câmbio para de engatar a marcha e ele entra em emergência. A maioria dos sintomas que eu vou falar agora é geralmente o mesmo, mas veja que tem origens completamente diferentes. Esse daqui, quando acontece o câmbio entra em emergência, só fica numa marcha, não engata mais as outras e tal. E o carro fica fraco e isso aqui para diagnosticar é desmontando a transmissão mesmo. A gente dá uma olhada nos códigos de falha, às vezes a gente tem algumas dicas, às vezes não. Mesmo problema. Veja como o comportamento do carro é diferente. Tem muita gente que acha que passa o scanner e a gente já tem lá a solução na tela, mágica. Não funciona desse jeito, certo? Mas eu tenho essa engrenagem aqui. A gente percebe que é uma engrenagem helicoidal de câmbio manual, mas esse é um câmbio de dupla embreagem automatizado, certo? Por isso que ele é eficiente, diga-se de passagem. Então esse aqui pode ser o menisco do Achilles, certo? Porque é estrutural. Agora vamos para a parte nervosa. Bom, na parte nervosa do sistema neural de Achilles, nós temos os nervos ou a parte dos chicotes, né? Os cabos que transmitem as informações e as atuações entre os sensores e os atuadores, né? Isso daqui já é de muito tempo e dá problemas nessa transmissão aqui, muito comum. E se não resolvidos também no momento, se o cara continua utilizando o carro com o câmbio já entrando e voltando em emergência, a gente pode ter outros casos, tá? Esse daqui é o mais comum, mas enfim, aqui eu já posso dizer que é um problema crônico dessa família de transmissões, certo? Depois a gente pode ter, assim como qualquer câmbio de dupla embreagem, seja Porsche, seja Ferrari, o que mais que a gente abre aqui? Mercedes, né? A gente pode ter problema nas válvulas solenoides, são esses componentes de atuação mecânica, eles recebem um sinal elétrico e transformam esse sinal elétrico em alguma atuação mecânica, em algum movimento, né? E veja que a gente tem várias solenoides aqui nesse câmbio, várias solenoides, né? Enfim, aqui quando dá problema é pontual, é esporádico. Eu tenho, por exemplo, essa é uma solenoide antiga de um câmbio que eu tenho, que a gente fez a substituição. O grande problema é que algumas dessas peças, por exemplo, isso daqui, quando quebra, não é vendido separado pela Porsche. A gente não tem a Porsche fornecendo só essa engrenagem, é o câmbio inteiro. Agora, para certos tipos de reparo que a gente está falando, por exemplo, nessa parte do chicote, a gente tem alguns reparos. Solenoide não tem, é a mecatrônica completa, que é essa parte aqui, esse... Sei lá, como é que é isso? Isso aqui é um rinoceronte? Não sei. Muito louco isso aqui, na verdade, né? Você vê o formato assim. Esse aqui, na verdade, a gente tem... Dá uma olhada aqui... Espera aí. Está desmontado. Dá uma olhada aqui por baixo. Olha a parte... Vocês sabem que são todas as linhas hidráulicas por onde o fluido tem que navegar. Quando a gente tem o acionamento de alguma das solenoides, que vão encontrar alguns pistões. Enfim, aqui a gente tem, talvez, os músculos de Aquiles, né? E aqui eu tenho o cérebro também. Essa é... Aqui dentro tem uma placa, a gente tem um processador. E aqui, na verdade, é a centralina, ou o módulo do câmbio desse motor. Não dá muito problema. Na verdade, os problemas são mais de natureza de solenoides, chicotes ou físicos internos desse câmbio. Certo? E que nem eu disse, algumas peças não são vendidas separadas na Porsche. E aí, quando dá problema, a gente pode cair num caso de substituição de transmissão completa. E aí, senhores, pode ficar caro. Essa é a única... O único porém que eu posso dizer que a Macan tem, que pode ser um problema crônico, que te impede de usar o carro e pode ser caro na hora de manutenção. Mas, aqui na Vanguard, como você está vendo, nós conseguimos fazer o fornecimento de alguns setores desse câmbio, apesar de que a Porsche não fornece oficialmente isso daí. E a gente consegue fazer esses reparos e todos são definitivos. Todos ficam bons e você faz o reparo uma vez. Certo? O problema não repete de novo depois de 10 anos, que nem outros problemas crônicos e outras transmissões de dupla embreagem que a gente já vem falando. Quantos vídeos de dupla embreagem eu tenho aqui no canal? Acho que uns 10. Mas, enfim, isso daqui é um ponto e não tem preventivo aqui, com exceção da troca do lubrificante. A gente recomendaria aqui para você lubrificante da linha Motum, obviamente, DCTF e outros lubrificantes específicos. Não vou entrar em detalhes para não deixar o vídeo chato. Mas a troca preventiva de lubrificantes não necessariamente está relacionada com esses problemas crônicos que eu estou mostrando aqui dessa transmissão. Certo? Olha essa peça, que coisa maravilhosa. Eu acho que eu vou deixar lá na minha mesa agora. Vou ficar só olhando para isso. Interior, senhores. Aqui, aqui, senhores, em relação aos outros SUVs, a Macan se destaca. Primeiro, dá uma olhada na quantidade de ajustes que eu tenho, quantidade de botões para ajustar esse assento da Macan. faz muita coisa. Não existe uma configuração que você não vai achar que você não vai conseguir entrar e se encaixar e o carro te abraçar. Isso aqui é muito forte. Só nas turbos, se eu não me engano, que a gente encontra esses bancos com a maior quantidade de ajustes. Mas, senhores, diga-se de passagem, isso daqui é aquela borda entre a parte de calabresa e marguerita, que você come e vê os dois juntos. É isso aqui. É esportividade, mas, ao mesmo tempo, muito conforto, muita elegância. Todos os materiais aqui da cabine, isso aqui é muito típico da Porsche, são de muito bom gosto e os modelos turbo costumam ter os melhores conjuntos, tanto os visuais, de configurações de cores diferentes. Essa daqui é uma configuração clássica com cinza exterior e um preto e vermelho dentro. Velocímetro nunca fica feio isso daqui e a gente tem outras coisas mais extravagantes também. Depois aqui também, olhando aqui para o painel, eu estou basicamente num painel de Cayman. A gente tem só os três mostradores. Eu tenho dois relógios analógicos aqui. O primeiro com o velocímetro, aqui na turbo está indo até 300 por hora. A gente tem um painel digital do lado direito com navegação, board computer, entre outras coisas. E no meio maior, a gente tem lá o contagiros, que mostra essa parte da personalidade da transmissão que eu falei, com trocas extremamente rápidas e afiadas. A agulha super... certeira, né? Lógico, a tocada do carro também, a gente sente isso. E a gente tem lá o emblema da turbo, né? O volante é de 991.2, que eu acho que é um volante extremamente elegante. Nós temos também aquele painel já de Cayman, com trocentos botões aqui, mostrando todos os opcionais que esse carro tem, ajuste de altura, configuração individual de amortecedores. Dois modos de esporte, um esporte e um esporte plus, que configura resposta de motor, transmissão, suspensão, dinâmica, do pasme, pasmem a quantidade de opcionais que a gente tem aqui. Central multimídia já ficou um pouquinho mais desatualizada, a gente não tem um carplay aqui nessas primeiras gerações da Macan, mas existem centrais ali no AliExpress que podem adicionar isso. Não sei se você teria coragem de botar uma central de AliExpress numa Macan em troca de ter o carplay. Ah, de seguir com esse de passagem, a gente pega algumas adaptações de carplay nessa central aqui e geralmente causam problemas de comunicação na linha Cana, na rede de comunicação interna de bordo desse carro. Não tem jeito, geralmente a gente tem que remover essas adaptações porque elas geram ruído na comunicação dos outros módulos. E às vezes o central de conforto do carro acende um erro ou que... Enfim, coisas de adaptações que a gente não recomenda aqui na Van Garde. Por último, o turbo sempre vai ter aqui o Sport Crono. A gente tem esse elegante relógio analógico aqui, muito bonito, muito típico de Porsche e sistema de som Bose. Ok. Mas o melhor é a dinâmica. Bora pra rua. É, é, cara, é meia marguerita, é meia calabresa mesmo, cara. O carro consegue ter o melhor dos dois mundos e ainda assim tá tudo muito bem acertado. Então a gente tem o melhor da suspensão piromática, que é esse colchão, literalmente, um colchão de ar que permite a gente passar por irregularidades e não se estressar por isso. A gente tem um ajuste de altura. Esse carro, na verdade, tem um botão só pra baixar um pouquinho o carro. Eu posso chegar aqui, apertar ele e aí a gente o carro dá uma baixadinha pra diminuir um pouquinho o centro de gravidade. só que veja como eu estou agora flutuando. Isso já é a parte dos amortecedores, que eu tenho dois ajustes aqui. Um e dois e existe uma diferença brutal entre nada e dois. Brutal. Assim, é outro carro, outro tipo de amarração de suspensão mesmo. O carro deixa de começar a dar aquela inclinada e aí você entra pra essa outra parte, pra pizza de calabresa, que é a parte mais esportiva do negócio. Ele tem a troca de marcha que nem do Jetta. Faz aquele barulho de flatulência. É que nem eu disse, o carro aponta muito bem, inclina muito bem, apesar de ser um carro com suspensão pneumática. É uma X3M? Não, não é uma X3M. Lá é duro. Lá é duro, lá é firme, lá é a ponta muito melhor. Mas convenhamos, você está comprando um SUV, não é... Você quer a esportividade, você comprou uma 911, eu compro uma Cayman, certo? Está comprando um SUV, você quer essa parte mais do conforto, essa parte de utilidade dos carros. É um Jetta trocando de marcha, né? E, ó, tem as ondulações, você passa por cima, não tem problema. E o carro ainda assim, pega as ondulações e é firme. ele... Ó, o negócio está forte aqui. É! O carro ainda consegue... Não existe nada com esse acerto hoje em SUV médio, como eu falei no início do vídeo. Que máquina, velho! É que isso aqui para dia a dia é mais do que perfeito. E aí a gente cai ainda nessa parte dos bancos, né? Como esse carro abraça tão bem. Talvez pelo número de ajustes, talvez... Não é aquele banco duro de 911, por exemplo, que é super firme, a densidade é super rígida, tal. Aqui não, a gente tem esses... Cara, parece um abraço de urso, sei lá, mano. É macio, né? A gente tem muito material aqui. Você consegue configurar, são bolsas pneumáticas que você enche aqui e aí o negócio começa a apertar, começa a te envolver, mas mesmo assim você está confortável, né? É... Em todas as áreas desse carro a gente tem esses dois mundos. É muito interessante isso da Macan. E tem ainda os outros dois botões que eu não apertei, né? De esporte, que vão configurar a resposta de acelerador, comportamento da transmissão, que aí fica mais afiada ainda. O carro segura um pouquinho mais de giro, as trocas são um pouquinho mais bruscas, mas ainda assim não se compara a um PDK de 911. Enfim, cara. Carro... Carro diferenciado. Carro diferenciado. Outra coisa que a gente precisa falar dessa plataforma M46. Motorporte, V6, 3 litros, duas turbinas, tem uma central, certo? A gente consegue entrar lá, reprogramar. E tanto no modelo 3.0, que é da Macan S, da Macan GTS, lá a gente está falando de 340 cavalos originais e os seus 46, ou 460 Nm. Remapeando esses dois carros, a gente consegue chegar lá por volta no estágio 2 de 420 cavalos e 56, ou 59 kgf, dependendo da preparação e do combustível, que é mais do que a turbo original. A turbo original tem um motor 3.6, ou seja, 20% a mais de deslocamento, e a gente tem 20% a mais de ganho também se a gente remapear a turbo. A gente está falando de um salto dos seus 400 cavalos para 480 cavalos, 20%, não tem mágica aqui. E também os seus 60 e alguma coisa quilograma força de torque, tá? Tudo dentro dos limites da transmissão, nenhum desses problemas de transmissão que eu falei tem relação com o aumento de potência, a transmissão é super capaz, mas ela dá problemas crônicos de fábrica, não importa com quanto de torque que potência a gente está falando, e o mesmo vale para os motores. De maneira geral, é uma plataforma super confiável para preparação, não posso falar o mesmo do 2.0 TSI, com origem lá nos motores da Audi, aquele a turbina não aguenta e tem problema crônico lá também, então a gente não faz a programação do 2.0, infelizmente, mas posso falar, sim, da próxima, da Macan, com o motor facelift, com o EA839, que é motor de RS4, lá dá para passar de 500 cavalos e ainda não é nada para aquele motor, dá para trocar a turbina, dá para fazer muita coisa lá, certo? Então, de maneira geral, recomendo, essa é uma plataforma excelente, dura muito bem, na verdade, eu tenho vídeos antigos aqui no canal, um dos primeiros, dá uma olhada, vou deixar o link aqui para você ver, um vídeo de uma Macan S de anos que a gente tem aqui, esse carro simplesmente só troca óleo com a gente e tem numa S um carro mais potente que a Turbo, essa que eu estou andando, tem umas coisinhas aqui também, e, enfim, o restante do carro acompanha tudo muito bem aqui. Enfim, senhores, no final, uma Macan de primeira geração é uma boa, é uma bomba, é uma pizza de mussaré, de marguerita com calabresa picante, faz tudo muito bem, tem os dois mundos reunidos, o único problema crônico desse carro que pode se transformar num problema custoso, mas que tem solução, é a parte de transmissão desse carro que eu já expliquei aí no vídeo, tem que prestar atenção, não há nada que se possa fazer em termos de manutenção preventiva, com exceção da troca do lubrificante da transmissão, mas de maneira geral, fora isso, o carro é magnífico, sensacional, não conheço nenhum SUV médio que tenha essa liquidez de mercado, vende muito bem esse carro, e nesse pacote, nesse equilíbrio de dois mundos diferentes, é sensacional o carro mesmo, certo? Até considero, talvez, agora que eu voltei a andar com a Macan, eu falei, putz, eu tinha esquecido que esse carro existia, e SUV médio está bom para você? não há nada parecido, não há nada parecido, certo? Então, se você está procurando uma Macan, não esquece de consultar nossos parceiros lá da Vertex Motors, eles são consultores nessa parte de compra e venda, que te ajudam a achar a Macan certa, evitar esses problemas que eu falei agora, durante todo esse vídeo, com a revisão lá da Vanguard, de pré-compra, e é isso, troca de óleo na Vanguard, você agenda com a gente, não esquece também de comprar os seus pneus lá na pneustore.com.br, cupom nada mal, esse vídeo fica por aqui, esse carro é uma boa, eu sou o Guilherme e essa é a Vanguard. e essa é a Vanguard.